Enquanto que lá em cima o Fiki estava conduzindo os minions pra chegar em mais um AT3 E a EDM vai com a força que eles tem agora Os itens a mais, olha esse dano meus amigos Abate confirmado, tokens eliminado O inimidor vem pro chão, não tem defesa pra equipe da Kade São super minions pela rota no meio, o voo sombrio levantando o time inteiro Presta o total, a Kade vai sendo obliterada Um após o outro, não tem escapatória Somente os jogadores vivos, o revolta ele vai ser abatido Double kill para o N Soprou somente o Yang É um stomp clássico, um atropelo A EDM domina, elimina E vem pra tentar garantir a vitória Com o Nexus exposto A EDM é mitológica O Tóquers tenta salvar sua equipe, mas é muito complicado Fit e Cabu sem vida, quadra aqui o Chap Quadra kill do Tóquers, será que ele consegue uma batida lá? PENTAKILL TÓQUERS